Meu nome é Lusitânia, eu estou aqui junto com esse grupo porque a gente está muito indignado com a injustiça que estão fazendo com o garotinho. A injustiça é tão grande porque não tem nada a provar contra o garotinho e com isso quem está sofrendo é a população. Quantos benefícios o garotinho já trouxe para a cidade de Campos e as pessoas não estão tendo esse reconhecimento. As pessoas não. A justiça que é para fazer é a justiça que no momento está fazendo a injustiça. Qual é a prova que eles têm contra garotinho? O que eles têm para provar que garotinho fez de errado? Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Quem não conheceu Guaruz vai lá hoje em dia ver como que está. Ele trouxe calçamento, ele trouxe restaurante popular, ele trouxe cheque cidadão, ele trouxe muitas coisas para ajudar e beneficiar as pessoas carentes. Aqueles que não têm necessidade, que não precisavam e não precisam, estão hoje aí observando a injustiça e a nossa indignação. Mas enquanto o garotinho não puder falar, nós estaremos aqui falando por ele e a nossa voz não se calará. Garotinho, em nome de Jesus, ele vai voltar.